Olá, meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês. Hoje é mais um vídeo de... Desafio dos 100 bebês. E no vídeo de hoje nós vamos aqui ver se o André vai crescer finalmente e vamos continuar trabalhando para que, além de o André querer ser saudável, bonitinho, cuidar dele com carinho, a gente consiga um dinheirinho também e ter uma gravidez tranquila, né? Então é muita coisa que tá acontecendo nesse episódio. Eu acordei ela aqui, eu botei ela pra comer, porque daqui a pouco o André vai acordar e eu não queria que o André acordasse chorando. Então eu botei ela pra vir aqui comer, deixa ela limpar, deixa ela usar o banheiro. Depois que ela usar o banheiro, eu já vou botar ela pra limpar isso daqui. Ó, vamos limpar aqui e vamos limpar isso daqui também. E aí eu já vou trocar a fraldinha suja dele, porque ele já tá chorando. Ó só, deixa ela limpar. Ó, limpou ali, ela tem que limpar a casa sozinha, coitada, porque a gente ainda tá guardando dinheiro. E a gente vai conversar com ele. Olha só, aconchegar e a gente vai deixar o André crescer sozinho. Tem que ser assim a série, tá? Então, pelo que eu vi, tem que ser assim. Então, vamos lá, deixa ele crescer bem bonitinho aqui, bem lindinho. Aí agora, quando ela acabar de fazer isso daqui, ela já vai pegar uma porção. Já vai pegar uma porção e daí ela vai dormir um pouquinho, tá? Só pra ela descansar um pouco, né? Pra poder não ter problema dela ficar assim super cansada, nem nada. Então, ó, deixa ela ali. Deixa ela fazer. Provavelmente ela vai deixar o potinho ali, mas tudo bem. Depois a gente limpa. E, ó, ele tá bem, o André tá bem. Eu acho que ela vai conseguir dormir um pouquinho. Tá pra descansar um pouquinho aqui na casa, né? Ó, vamos ver. O tempo não tá passando muito rápido, porque o André tá acordado. Olha só. Agora, provavelmente, ele vai querer de mamar, porque ele tava meio, né? Vocês perceberam que ele tava, já fazia um tempinho que ele tava mamando. Ó, e era isso mesmo que ele queria. Agora a gente vai poder dormir. E o tempo vai passar. Eu vou dormir até... Até ela descansar toda. Que é agora, quando o André acordou. Ó, o André acordou, eu vou dormir. Vou deixar ela trocar a faldinha dele. E pronto, é só isso que a gente conseguiu. É só isso, porque não é fácil ter bebê, não. Não é fácil. E aí a gente vai abrir. E pega uma porção de salada, que foi muito bom a gente ter feito salada antes do André, né? Antes do André nascer. Porque, coitada, a menina não tá nem tendo tempo de fazer nada. E, ó, quando ela comer... Porque ela tá com muita fome, né? É o que ela mais tem é a fome. Quando ela comer, a gente já vai limpar isso daqui. E depois eu vou comprar aquela lata de lixo, quando a gente tiver mais dinheiro. Aquela lata de lixo que dá dinheiro. E eu tô vendo uma pessoa aqui que eu não sei se a gente já conhece. O Travis. E ele é jovem adulto. E a gente precisa ter pretendentes. Então, a gente já vai aqui, olha só, trocar de roupa. Ela vai botar a roupa casual. E ela vai aqui se apresentar ao Travis, porque a gente quer conhecer esse daqui. Ó, ele tá aqui na frente da nossa casa. Mais escolhas, alegrar o dia. Olha só, perguntar sobre carreira. Dá grande notícia pra ele. Vamos fazer amizade. Mais escolhas, conhecer. Vamos saber mais sobre o Travis. Ó, ela tá adorando. Ele é... Ela gostou de descobrir que o Travis é guru da tecnologia. Que bom. Ele é geek. Olha. Mais escolhas, amigável. Ó, compartilhar ideias. E vamos lá. Já vamos começar a rom... Ah, tem uma paquera. Ó, ela já tá aqui dentro de casa, já paquerando. Ó, vamos perguntar se ele é solteiro. Ó, perguntar se é solteiro. Romântica. E... Vamos dar uma paquera. Vamos paquerar um pouquinho. Porque o André já acordou. E eu sei que daqui a pouco acaba a nossa graça. Viu? André. Ele é rápido. Ó. Aconchegar. Vamos ficar aqui conversando com o André. Ó, ela tá nervosa. Ela tá contando. André. André, você fica bonzinho, meu filho. Ó, meu Deus do céu. Alimentar aqui. Você quer mamar agora? Meu filho, você quer mamar agora? Aí. Mamar. Era isso que você queria? Era. Mas escolhas românticas... Vamos... Vamos paquerar. Perguntar se é solteiro de novo. Porque eu não lembro se ele respondeu. Se ele já respondeu, a gente pergunta de novo. E ó, ele conheceu o André. Olha só. Mas escolhas... Exibir para o Travis. Perdão. Ele é solteiro. O Travis é solteiro. Boa. Gostei muito. Ó. Olha só o que você achou. Eu acho que ele gostou. E eu vou aproveitar que ela tá bem. E eu vou botar ela pra pintar. Ela quer fazer uma pintura o quê? É... Subir de invasibilidade. Então a gente vai pintar aqui. Pintura pop, grande. Vamos lá. Deixa ela melhorar a habilidade dela. Enquanto isso. Porque ele tá aqui. Às vezes ele dá até uma ajudinha pra gente. Né? E pra ela ganhar o dinheirinho dela. Que a gente tá com 2.400. Eu queria ver se a gente chegava a 3.000. Seria legal. Ó. Deixou ela pintar aqui. A Cíntia... É o aniversário de André. O tempo voa, não? Aê! Eu soube que tem uma festa ótima. Não! É o aniversário do André. Olha só o aniversário do André hoje. É isso? Precisa ir agora. Ele precisa... É o aniversário do André agora mesmo. Então... Hoje é o aniversário dele, né? Mas eu não posso envelhecer ele sozinha. Eu acho. Eu não sei. Eu acho que no dia do aniversário pode. Mas eu vou deixar ele envelhecer. Pelo menos o primeiro filho envelhecer sozinha, tá? Né? Já que é o dia do aniversário, não tem problema. Mas eu vou vender esse daqui. 342. Muito bem. Eu vou botar ela pra fazer xixi como uma campeã. E depois ela vai abrir. E ela tá muito... Tá estragada? Tá estragada. Então ela vai limpar a comida estragada. E comer uma refeição rápida. Ela vai comer um cereal. Porque ela tá morrendo de fome. E ela grávida não pode ficar morrendo de fome, não. Ó. Meu filho tá lá dormindo. André, você vai ter que envelhecer sozinha hoje. Porque mamãe... Né? É a primeira vez a gente quer deixar as coisas acontecerem naturalmente. Dos próximos filhos a gente deixa eles envelhecerem. Né? Com... Com o... Com o tempo mesmo. Deixa ela aqui. E aí ela vai dormir. Vai dormir. Porque o André já tá dormindo no bercinho dele também. O André acordou. Ó só. E o André vai crescer. Ele precisa, ó, aconchegar. Troca a fralda suja, perdão. É a fralda que ele quer. É a fralda que ele quer. E ela conseguiu dormir bem até. Então... Olha só. Trocar a fralda? Ele já tá limpinho. Balançar, aconchegar. Deixa eu ver se é isso que ele quer. Não. Ele tá chorando muito. Ele tá com fominha. André, meu filho. Você tá com fome? Você tá com fome, meu amor? Ó. Já calou a boca? Calou o bico. Rapidinho. Ó. Vem correndo. Vem correndo no banheiro. Porque se ela não for no banheiro, coitada. Ó. Pronto. E ela sofrida. E aí ela vai cozinhar. Eu vou botar ela pra cozinhar. Ela vai fazer uma salada verde grande de novo. Vai fazer grande porque a gente precisa comer comida. Muita. Então vamos botar aqui. E o André vai crescer também. Então com certeza a gente vai precisar ter comida, né? Em casa. Então deixa ela fazer aqui. Ó. Ela é uma boa cozinheira. E eu não quero botar fogo porque esse forninho aqui que vem esse barato é uma bostinha, né? Então... E ó. Nossa. As pessoas aqui, como sempre, estão aqui pescando perto de casa, hein? Ó. Deixa ela abrir aqui e atingir o nível. E tá comendo. Ó só. E o André tá felizinho ali. Eu quero ver se o André vai envelhecer. E deixa ela lavar. E a gente vai guardar isso daqui na geladeira. E a gente vai limpar a comida estragada. Ah, não. Não tem comida estragada, não. Tá. Já tá limpinho. Então tá ótimo. E ela quer subir o nível. Como eu falei, ela quer subir o nível. Ganhar 100 vendendo pinturas. Ah! Meu Deus! Pintura pop. Pintura pop grande. Quantos a gente já tem? A gente tá... 575, gente. A gente vai conseguir amores. A gente só tem que investir um pouquinho de tempo na pintura pra poder ela conseguir pegar a habilidade fértil. Aí a gente vai poder ter mais filhos. Gêmeos, trigêmeos. Gente, ia ser muito legal. Então vamos ver porque a Mari tem 13 dias, ó. A gente tem que ir vendo agora depois que o bebê nascer. Talvez ela ganhe dinheirinho, né? Então vender pra colecionador. E já conseguimos mais um. Já conseguimos mais um. Compraram brinquedo. Ela já tem brinquedo. Então não entendi. Ó, comprar brinquedo eu vou comprar o mais barato. Gente, o mais barato é a Tereza. A Triceratop. É a Tereza Triceratop. Então vamos comprar. Comprar um brinquedo. Aê! Conseguimos comprar um brinquedo. Vou botar ela pra usar o banheiro que ela tá, né? Usar o banheiro. E daí ela vai dormir um pouquinho aqui porque ela merece. E ela quer ficar paqueradora. E ela quer pintar uma pintura de paisagem. De habilidade de pintura. E ela quer conhecer uma pessoa nova no salão. Então a gente vai logo depois no salão, né? Então deixa ela ver aqui. O André tá ali descansando bonitinho. Olha! E ele já tá com a fralda suja de novo esse bebê. Troca a fralda suja. Ele passou, né? Vocês viram que o aniversário dele passou. E a gente não pode sair porque a gente quer ver o André envelhecer. Vocês viram que o aniversário dele passou. E a gente já vai amamentar ele pra ele parar de ser chorão. Porque ele é chorãozinho. E conversar. Aconchegar. Eu vou deixar ele envelhecer sozinho. Sozinho, André! Eu quero ver você crescer. E ele tá dormindo. E eu já vou comer aqui. Ó, pega uma porção. Porque ela tá muito cansada, gente. Muito, amores. Muito cansada. E essa vida de mãe de primeira viagem não é fácil, né? Porque ela vai passar muito por isso. Então é melhor ele se acostumando logo de uma vez. Porque não é fácil, né? Então, ó. Deixa ela aqui. E aí ela dorme. Eu acho que o André já devia ter envelhecido, como eu falei pra vocês. Porque pode, né? Mas já que é o aniversário dele. Mas a gente vai deixar o André envelhecer sozinho essa primeira vez. O primeiro filho, né? Olha só. Ele tá aqui. Tá bem. Tá feliz. Tá feliz. E o André cresceu! A infância, a criatividade sem limites, o desafio, as regras e os estilos que lhe aguardam. Que a brincadeira comece. Escolha um traço e uma aspiração. A gente tem que escolher um traço aleatório. Então eu vou aqui no meu vídeo, no link das regras. E eu vou... Tem um site que escolhe aleatório. E eu vou escolher, tá? Pode fechar o olho e escolher aleatório. Mas essa primeira vez, vamos aqui escolher o traço. Então calma aí que eu vou no meu vídeo. Opa! Já... Pã, pã, parará, pã, pã, pã. Deixa eu pegar aqui. E o traço dele vai ser... Ó. O nome do site é o Create Random Thing. É criar um sistema aleatório. Olha só. O site tá aqui. Eu vou clicar aleatório. E olha só. É uma WizKid, que é um jovem gênio. E... Cheerful. Cheerful. WizKid. Eu acho que é... É. O jovem gênio. E... Aqui é Cheerful, que é... Deixa eu ver em inglês. É... Alegre, eu acho. Ah, é alegre sim. É alegre. Então, olha só. Ele vai ser um jovem gênio. E ele vai ser alegre. E vamos ver aqui como é que o André ficou. Olha só a carinha do André. Olha a carinha do André. Que bonitinho. Ele cresceu. E... A gente precisa de uma caminha pro André. Mas ele cresceu. E já nasceu todo animadinho. O André. E que bom, porque ele já consegue ajudar a mãe na casa. E ele pode dormir aqui com a mãe. Olha só. Tá dormindo na cama com a mãe. Pra poder ajudar a mamãe aqui. Então, o André cresceu, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se gostou do vídeo, dá um joinha pra mim. Não deixe de comentar. Avalie aí pra você se inscrever. Um beijo grande. Não esqueçam que eu amo vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.